Como saber se você precisa ou não precisa medir um agente químico para a higiene ocupacional? Acompanhe aqui nesse vídeo agora. Primeira coisa que você tem que entender para responder a essa dúvida é Por que você quer fazer uma medição? Parece óbvio, mas parece pouco ao mesmo tempo. Mas essa pergunta, quando eu converso com a grande maioria dos profissionais que vão atuar com agentes químicos, eles não sabem responder. É isso mesmo. Você tem que entender, primeiramente, por que você quer fazer uma medição de agentes químicos? Por quê? Existem várias razões para se fazer essas medições. Eu queria que você comentasse aqui embaixo, na área de comentários, Quais são as razões que você acha que você precisa fazer uma medição de agentes químicos? Deixa aqui no comentário. Eu vou te explicar algumas delas. O motivo principal e a primeira coisa que vem na cabeça da grande maioria dos profissionais é o quê? Existe um limite de exposição ocupacional na legislação e eu tenho que saber se está acima ou está abaixo do limite. Isso é uma razão óbvia e clara. Mas, espera aí, será que é só ter um limite que eu preciso fazer uma medição? Você já parou para pensar sobre isso? Eu vou te explicar aqui. Isso vai depender muito do lado que você está. Se você é um perito, eu recomendo fortemente que sim, se você está fazendo uma perícia, etc., você quer ter um parecer técnico e para laudar isso, principalmente judicialmente. Nesse caso, eu te falo, 99,9% das vezes, você sim vai pedir uma medição para ter um embasamento ali para fazer o seu laudo e não ter qualquer tipo de questionamento. Isso é uma razão. Se você é perito, siga isso. É fins de compliance. Fins de atender a legislação. Mas agora, se você é um higienista ocupacional que está dentro da empresa, que está fazendo a gestão ali dentro, Será que ter um limite é uma razão para você imediatamente fazer uma medição? Eu já te digo que não. Não. Por quê? O nosso papel como higienista ocupacional não é ser um medidor de riscos, mas sim ser um gestor de riscos químicos, físicos e biológicos. Para quê? Para garantir e confirmar que todos os trabalhadores estão trabalhando em condições em que não haverá danos à sua saúde e ao seu bem-estar. Então, se você está ali dentro e tem uma boa avaliação qualitativa, se você fez uma boa análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional, utilizou métodos validados e métodos conhecidos para fazer uma avaliação qualitativa, e você tem uma segurança que essas exposições estão desprezíveis, abaixo do limite ou do nível de ação, abaixo de 10% do limite de exposição ocupacional, você tem uma garantia, você tem uma alta taxa de certeza que essas exposições não causarão dano à saúde do trabalhador. Então, você não precisa fazer essas medições, você tem que documentar essa sua avaliação qualitativa, quais são os métodos que você fez para chegar a essa conclusão. Mas não sei se você sabe, mas existem métodos para chegar nisso. Alguns deles eu posso te falar aqui, como o método VHR, feito Razard Ratio. Esse é um dos métodos que eu, inclusive, ensino dentro do método H-O-Fácil, que é o meu treinamento, para você ficar 100% seguro, trabalhar e reconhecer agentes químicos no ambiente de trabalho, e dominando os agentes químicos, o que os meus alunos têm obtido como resultado, um aumento de renda de pelo menos 50%. Só para você entender um pouco dessa técnica, que eu ensino dentro do método H-O-Fácil, essa técnica usa alguns dados da substância química e dos limites de exposição ocupacional. E é muito legal, tem uma aula lá dentro do método H-O-Fácil, eu ensino isso tintim com tintim. O que você tem que fazer é pegar os dados dessa substância com uma pressão de vapor, a temperatura que está no ambiente de trabalho, e aí você vai pegar essa pressão de vapor naquela temperatura e dividir pelo limite de exposição ocupacional. Isso vai te dar um índice, uma escala. E segundo a escala do VHR, você vê quais são as medidas de controle de ventilação que estão no ambiente, e de acordo com essas medidas, você vai ver qual é a medida requerida e a medida observada. E aí, com base nisso, você tem a probabilidade de que essa exposição esteja muito pequena, abaixo de 10% do limite, ou uma exposição na região de dúvida, que é entre 10% e 100% do limite, ou se você tem uma exposição que está acima do limite de exposição ocupacional. E agora vamos falar dos casos em que a exposição está acima do limite de exposição ocupacional. Nesses casos também, se você já identificar, você tem que partir diretamente para tomar uma ação. Então, você tem que resolver esse problema. Isso, inclusive, está descrito da NR9. O papel do higienista ocupacional é algo de identificar uma exposição que é não tolerável e já resolver o problema. Não é ficar fazendo medição para confirmar que está acima. O que você vai ter se você fizer uma medição? Você vai ter que o resultado está acima, mas provavelmente você já sabia disso. Mas enquanto você não fez nada, você deixou o trabalhador expulso, acima do limite, com uma altíssima probabilidade de que ele adoeça. Está fazendo sentido isso que eu estou te falando? Se sim, deixa seu like aqui nesse vídeo. Porque esse tema é muito importante. Muita gente tem dúvidas sobre isso. E você deixando seu like, clicando no joinha aqui, essa plataforma entende que esse vídeo é relevante. Ele entrega, mostra isso para mais pessoas assim como você. E aí a gente tem mais pessoas também que vão ter esse conhecimento que eu estou compartilhando para você. E seria muito legal se você também ajudasse um amigo. Que tal você ajudar um amigo compartilhando esse vídeo num grupo de WhatsApp de SST que eu sei que você participa? Então aqui embaixo tem uma setinha, clica lá em compartilhar. Manda esse link no grupo do WhatsApp que você participa que eu sei que tem muitos prevencionistas que vão querer assistir esse vídeo e você pode ajudar eles. Mas vamos voltar aqui. Aonde mais você tem que saber se você precisa ou não precisa fazer uma medição? Muitas vezes você quer fazer uma medição, declarar ter exploratório. Você quer identificar se os seus controles estão sendo aplicados corretamente. Você quer entender se aquela exposição, durante a execução de uma determinada tarefa, está sendo sob controle ou não. Nesses momentos você monta uma estratégia de amostragem específica para entender se naqueles momentos, se os seus controles estão bem adequados, se eles estão surtindo o efeito. É isso que o engenista ocupacional tem que fazer. Então a primeira coisa que você tem que responder é por que eu estou fazendo medição? Se você não tem isso claro na sua cabeça, suas medições são um mero chute. Ok? E você tem que ter claro, dependendo do seu papel dentro da organização, muitas vezes você talvez nem precise fazer uma medição. Você tem que ter essa segurança, essa confiança para tomar essa decisão e entender quando você precisa e quando você não precisa fazer uma medição. Esse é o papel do engenista ocupacional. O engenista ocupacional faz isso. Aquele profissional que simplesmente vê o agente, vê o nome lá, vê que ele tem um limite, pega o amostrador, pega a bombinha de amostragem, sai fazendo medição, eu não chamo ele de engenista ocupacional, eu chamo ele de medidor de risco. E existe uma clara diferença entre um e outro. Medidor de risco é simplesmente um medidor de risco. Inclusive aqui nos Estados Unidos que eu trabalho com engenista ocupacional, existe um nome para ele. O medidor de risco aqui chama Pump Hanger, ou colocador de bomba. Olha para você ver. Eu comecei com essa história de medidor de risco aí no Brasil, que aqui eu já sabia que tinha um nome. Eles brincam que o Pump Hanger é como se fosse o cargo mais baixo que existe na área de engenista ocupacional. Ele não toma decisão, ele não faz nada. Ele é só o colocador de bomba. E, consequentemente, ele tem o menor salário, o menor reconhecimento. Quando você move na carreira, você vira um engenista ocupacional, que aí você já elabora relatórios, toma decisões e controla riscos. Isso sim aqui é chamado de engenista ocupacional. Ficou clara essa diferença para você? Então, seja um engenista ocupacional e não um medidor de risco. Esse é o principal recado que eu tenho para te dar. Se você quer ser um profissional de sucesso, um profissional reconhecido, muito bem remunerado, e um profissional, principalmente, relevante nessa área. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui para mim. Se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos, como esse que eu estou gerando aqui para você. Para você se inscrever é super simples. Embaixo desse vídeo tem um retângulo vermelho. Clica nele e ele está escrito assim. Se inscrever-se, ao clicar, vai aparecer um sininho. Clica no sininho, ativa as notificações, que assim que a gente gerar um novo conteúdo aqui para você, você vai receber em primeira mão. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Que você continue respirando bem por aí.